É assim ó, aí tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O homem de cabelo verde se tornou teu pesadelo É que no circo do vilão, não tem animas nem trampolim É só palhaço tenebroso, me dá risada assim É que na Baixada Santista, o nosso bonde é mochavão Você não paga de herói, porque aqui só tem vilão Aqui não tem Superman, não, e nem Mulher Maravilha No meu time tem Coringa, e também tem Galerquina Mantenha o risco da São Gonçelha, que é feia na canela Se fica do virapó, e se correr o Coringa te pega Mas é tipo Duracell, no começo meio e fim Quem tá gostando do vídeo, compartilha e canta assim É assim ó, aí tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O homem de cabelo verde se tornou teu pesadelo É que no circo do vilão, não tem animas nem trampolim É só palhaço tenebroso, me dá risada assim É que na Baixada Santista, o nosso bonde é mochavão Você não paga de herói, porque aqui só tem vilão Aqui não tem Superman, não, e nem Mulher Maravilha No meu time tem Coringa, e também tem Galerquina Mantenha o risco da São Gonçelha, que é feia na canela Se fica do virapó, e se correr o Coringa te pega Mas é tipo Duracell, no começo meio e fim Quem tá gostando do vídeo, compartilha e canta assim Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.